Você ficou um tempo também no SBT também, né? Eu fiquei quase um ano no SBT. Eu levei a minha mãe pra Argentina. Pânico. Legal, legal. Eu fiquei no SBT quando o Pânico foi pra Bandeirantes. Lá no SBT deu pra desenrolar com a Silva? Não. Um beijinho? Não, 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 não. Porque o SBT é uma emissora de lugar de respeito. Ah, tá. Emissora da família, né? Isso. Emissora da família. Isso, eu participei da gravação do Ratinho. Participei da gravação do Canto Se Puder com a Patrícia Abravanel. Você conheceu o Silvio? Conheci pessoalmente da gravação do quadro Nãoé Real Letra. Junto com o Celso Portioli e toda a galera do elenco do Domingo Legal. Eu participei da gravação, eu estava vestido de pijama. Não é aquele pijama do Silvio, não. Eu estava de pijama, assim. Ah, de calça amarela? Não, de cueca amarela? Não, não, não. Eu estava de pijama, calça e pantufa. Para participar do look que eu usei. Para participar da gravação do quadro Bom Dia Legal, como repórter. Eu e o Pitoco. Porque o Bom Dia Legal, esse quadro foi lançado em 1997, no programa do Gugu Liberato, Domingo Legal. Aí voltou em 2012. O Otávio Mesquita foi o primeiro repórter a fazer parte do quadro. Para acordar os famosos. E em 1998, quando o Otávio saiu da manchete, entrou o Rodolfo E.T. Rodolfo E.T. E ia para fazer efeito. Caralho, Charles. Meu irmão. Que isso, meu irmão. Estou vendo ele de lado ali? Caralho. Meu irmão. Caralho. O cara balançou a estrutura inteira. Pega um copo de água lá, gente. Por favor, gente. Feito com água agora. Caralho, meu irmão. Enquanto eu vou dar uma mijada ali. Vai lá, vai lá, Charles. Vai lá, vai lá, vai lá, gente. Limpa aí, Charles. Com certeza saiu bosta. Saiu bosta aí, Charles.